Vamos! Treinar, treinar, treinar! Duro, seja duro! A faca ela não falha, a faca ela não precisa de recarga e a faca ela não dá pane ela só está pronta para ser usada para o bem ou para o mal então, corta o trem, duro, duro! Recentemente, o Valdiver Jr., um dos grandes produtores de combate com facas do Brasil esteve aqui na Europa recentemente com o seu seminário de combate com facas e eu tive a oportunidade de fazer esse curso as imagens que vocês vão ver não foram gravadas por mim foram gravadas pelos nossos amigos Rocha e Felipinho do canal Airsoft GF aquele abraço, irmãos! Eu estava mais focado em fazer o curso então, por isso, não fui eu que gravei esse vídeo tem um patrocínio da Acero Botas só os melhores! Bom, a grande ideia do seminário de hoje é justamente a gente entender o conceito da lâmina como equalizador de força nós vamos trabalhar muita coisa direcionada ao futebol porque nós entendemos que nós, para onde nós iremos, de que forma nós iremos, com os pés, com as mãos? não, primeiro a gente precisa caminhar, precisamos usar as nossas pernas a gente tem que entender o conceito de sair do ângulo de ataque, do ângulo frontal, do corpo da morte temos que trabalhar o ângulo de 45 e a faca, nós vamos trabalhar muitos movimentos e entender que você precisa fluir com os movimentos esse é o grande movimento a ideia é justamente o mais fácil, o que é mais simples, é o que vai salvar a tua vida entender o conceito de que você precisa usar pressão contra o ataque de fato o que possa ser, vir aí eu não vou dizer mais nada, tchau! e aí 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 o treino é duro você tem que entender que o treinamento tem que ser duro você não tem que ficar tentando imaginar o que vai acontecer, não a única coisa que eu posso dizer para você é que você tem que treinar duro treinar forte porque é a tua vida, você tem que voltar para a tua casa você tem tua família e você tem que voltar para a tua casa então treine duro não alivie no seu treinamento seja duro, duro e duro vamos vou vou mais e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto